Noite de lua Noite de lua Noite de lua Essa minha pouca sorte Se eu sofro a dor da morte É porque o destino quer Até as rosas Que era pranto no jardim Hoje já tiveram fim Pra aumentar o meu penar Fiquei sozinho Aqui dentro desta casa E nenhuma ave sem asa Que não pode mais voar Sinto aqui dentro Deste peito agonizante A saudade a todo instante Pouco a pouco a minha verdade Eu passo os dias Sentadinho nesta porta Aguardando a sua volta Mas ela não quer Porta A saudade a sua volta 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 A saudade a sua volta